Oi gente, eu sou a Tessiane e aqui vai ser um vídeo puxa a dieta pronta E no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um tutorial de como fazer um cofre Mas antes deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho, notificação E se você fizer um vídeo marido no Matheusiana Temos três dias por semana, segunda, quarta e sexta-feira ao meio de... E bom, sem enrolar só isso, vamos só fazer um cofre Porque você vai precisar de uma faca, de um pote, pode ser de sorvete, aí de que você quiser E um estojo, gente, com alguns materiais, ó Nesse caso eu vou fazer hoje com canetinha, para customizar o meu cofre E o que a gente vai fazer, gente? Vamos abrir aqui o nosso estojo, né gente? Vamos olhar ele aqui, ó Calma aí, não dá pra ver não, né gente? Não dá, não dá, não dá Pegar a nossa canetinha azul E fazer a tampa, ok? Gente, acho que não vai dar certo Não é nada não Não, gente, não, não, não Já já eu pego ali canetinhas próprias, ok? Só que agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma faca E cortar a tampa, gente Ai, gente, vamos cortar a tampa E na parte de botar o dinheiro Porque cofre, não é raro colocar dinheiro, né gente? Tem tipo de cofre que não coloca dinheiro Ai, meu Deus, tá aí quebrando na vacina Era um pote de um sorvete Agora eu vou virar o cofre do Brasil Ó, pode ser um furo pequeno Eu fiz um marromelo grande E o que eu vou fazer agora? Pegar a caneta resistente Que eu não dá certo Que tá com a canetinha aqui, ó Quando a gente pinta Ó, fica fraca Aí se eu passar a mão, já sai, entendeu? Não tem que ser com realmente caneta permanente E tem que ser aqui Pra gente não saber quanto dinheiro tem E só abrir no final do ano, ok? E vou pegar a caneta resistente E já volto Gente, tava bem ali a caneta resistente Peguei, ó, caneta preta E vamos tacar em cima, né? Vamos deixar, gente Bem bonito, ó Tô pintando aqui E quando eu terminar, ó Eu já volto Gente, ó Já tampei E gente, eu vim aqui parar também Que eu ainda tô terminando Pra avisar Que não faça com o pincel de quadro branco Porque ele sempre, né? Irá apagar Você tacar o dedo E sempre fica Você já tá com o dedo em cima Já sai Não é porque é pincel Sempre ser resistente Isso aqui não, ó Te tacar com a mão, ó Não sai, entendeu? Ó, não sai, gente Entende? E... Eu vou terminar aqui de pintar Não, gente Eu tô terminando aqui de pintar Não é essa promoção, né? Que vem aqui do leite Pera de leite Minho trupado, gente E sorvente Para que rá... Pauta rápida, né? É uma delícia E gente, comentem aí também nos comentários Quais coisas que vocês querem ou consumidão Isso aqui eu tô começando, começando, customizando o cofre E ao mesmo tempo, fazendo um, né? E... O mais importante, lembrar o que vale É a criatividade Usar a magia A fantasia Né, gente? E... A gente também vai fazer aí Um avião de brinquedo Com churros, sabe? Gente, segura Segura o canal Que o canal tá top esse ano, viu? E agora Como eu já terminei aqui Fechei a drama do estrovet Eu queria também terminar de pintar aqui, ó Pintar aqui desse lado, ó Pra não ver, tipo Quanto tempo Mas acho que vai acabar Tipo, gente Eu tenho quase certeza Mas aí, gente Já voltamos Gente Já tampei aqui o cofre Não é bacana a gente jogar o dinheirinho aqui dentro Não Só quer aquela coisa Ah, muito dinheiro Chutar Não Eu agora achei essa outra caneta resistente Que é a azul Vixe, gente Não presta tanto, ó Vai calma aí, ó A gente Eu tô pintando aqui de azul, ó Essa parte dá tanto, ó Mas acho que eu vou ter que fazer Camada com canetinha, viu? Não queria fazer Ah, quer saber? Vou pegar outro Vou ver se eu acho ele Outro pincel resistente Achei todos esses pincéis aqui, viu, gente? E vou pegar esse aqui Pra tampar mais de quadro branco mesmo, gente Incrivelmente, gente E, gente Vou ter que reabastecer ele Isso mesmo, viu, gente? Incrivelmente Que está acabando todos Ah, não Isso aqui é mais do outro Sabia que o Trazer eu coloco também, né, gente? É brincadeira E, gente Vamos costumizar também Um avião Vai estar lindo, gente Ele é com canetinha Dá certo Como é que é Como é que é Vou cuidar agora Mais de baixo Como é plástico O avião é de madeira Dá certo E como é que é Coisa de plástico, né? Já dá Mais um probleminha, né? Mas Vamos com tudo aí Esse ano tá com um monte de novidade Não sei, hein? Ainda pensei em parar um pouco No canal Mas Por enquanto Vai voltar aí Tá indo com tudo Vamos rumar mil inscritos Vai ter meio de divulgação Esse ano Divulgando o canal Pra geral Pra bater os mil Até o final do ano Vamos tentar Bater dois mil Vamos tentar aí Bater dois mil seguidores Que a gente consegue Né, gente? E Pegar outro Pegar outro Vou pegar outro A gente vai ter Um novo fofo Gente, eu sei que tá tendo Alguns vídeos Paias aí Mas depois também Tem um vestido Nas séries Pro canal, né? Pra ter umas séries Legais Vamos ter séries também Tem que ficar tendo Malvadão Uma Não sei se vai ter Ou não tá tendo, né? Mas Ou se já teve Mas Né Porque eu não sei Se esse vídeo vai sair Só no final do ano Porque eu tô Antes da programada Alguns vídeos Porque vai ter Um monte de novidade Um dia Que eu não consigo Então, gente Tá sentindo O final do copo Está pronto Mas já deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificação E se você for A semana Que eu não vai ter Temos três Nesta semana Segunda Quarta Sexta Feira Ao meio Dia Vamos agora Mostrar como é que está O nosso copo Olha aqui, gente Eu tampei aqui, ó Dois Já dá pra ver É mais, dá menos Entendeu? Gente, é incrível Não sai A vida Sente medo Gente, ó Não sai Não sei É do pincel azul Hoje já tá saindo Gente Gente Não vai dar Tá saindo Isso aí Quarucando Ó Sai de chão Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Tá Primeira Tá Resistindo Super resistente, né? Rapaz Eu vou dar aqui Os últimos Os últimos Tócos Vou dizer Se ele tá Sempre mais a minha Da frente aqui E já Voltamos Está pronto Gente, ó Não tem problema Se ver Não tem problema Não Aí, ó Tem aqui O fundo Do cofre Ó Pra gente Botar Nossas moedinhas Ai, ai, ai E Talvez Quando eu abrir A grava Um vídeo Mostrando Qual o vídeo De ler Que tem Nesse cofre Ai, é É grandinho 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 Gente É bonito E é isso Gente Gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau